E sejam bem-vindos, amigos, a uma nova série que se inicia aqui no canal com esse vídeo aqui. Falei dela algumas vezes já em vídeos recentes meus, onde eu ensino vocês cada vez mais sobre os investimentos no mercado de skins de CS. Eu decidi, cara, ter uma conta secundária na Steam, separada dos meus investimentos em itens raros, né, skins Blue Gems, onde eu vou colocar uma outra categoria de item, não vou colocar Play Skins nessa minha conta aqui. Antes de falar um pouco mais sobre o primeiro item, o primeiro investimento que a gente vai fazer nessa série, é esse carinha aqui, o VSM. Deixa eu explicar pra vocês qual que é o intuito dessa série. Eu já vi muita gente reclamando, apesar de eu nem ter começado ela ainda, e também vi muita gente já indo contra. Então deixa eu explicar de uma forma simples. Por que que eu decidi criar essa nova série, tá, que popularmente aí entre nós, aqui, de maneira não oficial, vai chamar do zero ao milhão. É uma série onde o meu intuito vai ser, literalmente, começar mostrando pra vocês o primeiro investimento saindo do zero, e com o foco de dentro de um ano ter um milhão de reais investidos nessa conta minha secundária da Steam, onde eu não tenho mais as skins Blue Gems, né, eu mandei pra uma outra conta, minha primeira conta. E aqui eu vou colocar itens diferentes do CS. Itens que você não equipa pra jogar, né, não vai ser faca, alpe, AK. A gente vai focar aí em caixas, cápsulas, adesivos, talvez agentes, pets, passes de batalha. Tem muitos itens que você pode investir no CS, broches, cara, tem uma infinidade de coisas que você pode investir, que não necessariamente são facas e luvas. Tchau, 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 tchau. E eu não estou falando e não estou prometendo que você assistindo essa série, você vai começar do zero e vai chegar no milhão. Entendam, eu não vou pegar aqui um pouco de ar, um pouco de areia e transformar em um milhão de reais. Não é assim que vai funcionar. A ideia é eu documentar publicamente pra vocês, toda vez que eu fizer um aporte, toda vez que eu escolher um item e comprar uma certa quantidade dele, e colocar aqui dentro das store dunes dessa conta da Steam, que só vai saber o que tem dentro, quem acompanhar essa série. E eu não vou chegar aqui e fazer um aporte de 100 mil reais de uma vez, tá? Não é assim que vai funcionar. A gente vai de pouquinho em pouquinho, alguns milhares de reais cada vez. E aí eu já sei que vocês vão comentar, Paul Luguin, mas é que você já está há muito tempo nisso, você já está no YouTube faz mais de 10 anos, né? Você tem grana pra investir, você tem grana pra gastar, mas eu estou colocando como foco um milhão de reais. Se eu colocar aqui 100 reais cada vez que eu vier aqui, essa série vai ser infinita. Então você pode ajustar pra sua realidade. Não tô querendo vir aqui e falar, ó, cada vez que eu fizer um vídeo eu vou por 2.500, 5.000, 10.000 reais. E coloque também, não. Não é pra ser uma dica de investimento, não estou mandando você comprar nada, não estou tentando manipular o mercado de jeito nenhum. Mas é a minha realidade, é um dinheiro que eu vou estar investindo numa quantidade diversificada, às vezes eu vou vir aqui e vou colocar 2.000 reais. Às vezes eu vou ver uma oportunidade muito boa em algum item, vou comprar 10.000 reais desse item. E partindo do zero, a gente vai colocando aportes. Não vou dizer mensais porque eu não vou fazer um vídeo por mês e nem semanais. Provavelmente vão ser alguns vídeos por semana até o dia em que essa conta bater 1 milhão de reais em itens de CS. Por isso a gente vai conseguir analisar a valorização de tudo, os aportes, a bola de neve, o aumento do valor do inventário como um todo. Eu acho que isso vai ser uma iniciativa muito legal, tá? Eu acho que é muito raro vocês veem alguém fazendo isso, assim como eu faço de uma maneira tão pública, dando tantos detalhes para vocês, de quanto que eu gasto, de como que eu gasto, de onde que eu compro, de como que eu vendo, de quanto que eu lucro. Então esse é o meu intuito com essa série. Reforçando, eu não vou pegar o pó, pegar o ar e transformar em 1 milhão de reais. Esse nome de zero é 1 milhão, é um nome fictício. Começando então, eu escolhi esse item para investir hoje, e toda vez que eu escolher um item, eu vou explicar um pouco mais sobre ele, falar o porquê que eu acredito na valorização desse item, sempre a longo prazo, porque eu nunca vou querer comprar um item para vender semana que vem. Essa série é sobre hold, sobre você holdar, segurar investimentos, e ver lá na frente uma valorização exponencial. O VSM holográfico é um sticker muito belo. Vocês vão ver, geralmente, eu investindo em skins, que tem adesivos, e depois de um tempo querendo investir nos adesivos que estão nas skins, tá? Isso é muito comum comigo. Eu tenho um apego, assim, em algumas armas minhas, eu acabo jogando com elas e ficando interessado em investir nos stickers, que estão colados nelas também. E ao analisar o preço do VSM holográfico no estado que ele está agora, eu achei que poderia ser uma oportunidade a longo prazo. Estou correndo um risco aqui de voltar daqui a um mês, dois, e estar o mesmo preço. Mas, quem não arrisca, não petisca. Qual que é a minha ideia por trás desse primeiro investimento que a gente vai fazer? Ó, o VSM holográfico é um sticker que ele chegou num topo de R$220,00 na Steam, e chegou num fundo aqui um mínimo de R$120,00, R$130,00. No momento, pelo menos na Steam, ele está custando aqui entre R$180,00 e R$160,00. Ou seja, já deu uma estabilizada. E a minha ideia aqui é tentar apostar no novo ROX holográfico. Um sticker que eu comprei bastante quando ele era bem baratinho. E detalhe, tá? Essa série vai começar do zero, eu vou ignorar os outros investimentos que eu fiz no passado. Muito provavelmente eu vou liquidar esses investimentos que eu tenho em outros adesivos para reinvestir publicamente aqui com vocês. Então, vamos imaginar que eu estou partindo do zero. Eu investi no ROX solo nesse fundo aqui, quando ele custava menos de R$200,00. Reparem que ele chegou a bater R$1.000, caiu, né? E depois subiu novamente, chegando aqui a R$850,00. Qual que é o movimento que eu espero ter investindo no VSM holográfico? Pegando o fundo e indo para o topo. Simples assim, eu espero que o VSM tenha um comportamento igual ao ROX a longo prazo. E por que eu penso isso? Cara, a pessoa comprar 4 ROX holográficos para fazer um craft, sairia R$3.000,00. Enquanto 4 VSM holográficos sairia por cerca de R$600,00. Preços da Steam, tá? Não vou comprar na Steam os VSM, já vou mostrar para vocês onde. Mas assim, pensando em aplicabilidade a longo prazo. Eu acho que o ROX não vai ser aplicado em grande quantidade. Por isso, eu acredito que o VSM tem uma grande chance de ser um sticker bem aplicado em skins. Agora, voltando naquele assunto lá, de que o Major de Paris foi o mais vendido da história. Foi o que mais gerou cápsulas e vai gerar adesivos em grande quantidade. Se a gente for partir apenas por uma razão lógica, talvez investir no VSM não fosse a melhor alternativa. Mas a gente sabe que investimentos em skins de CS também são muito baseados na emoção. O cara, às vezes, ele não fica pensando ali... Ah, mano, será que eu aplico? Será que eu não aplico? Vai custar tanto. Muitas vezes a pessoa simplesmente vai na emoção, viu uma skin com aqueles adesivos, achou bonito e falou... Ah, vou fazer igual. Vai lá e no calor do momento compra os adesivos e aplica. O que significa que ela não utilizou a razão para comprar e nem para aplicar. Foi bem na emoção, fora da lógica. Então, partindo desse princípio que eu acredito que se o sticker do VSM tiver demanda, não importa muito a oferta dele ser gigantesca. Ele tem uma boa chance de valorizar a longo prazo e se valorizar. Eu não quero perder essa valorização, eu quero estar dentro desse investimento. Portanto, antes de começar esse vídeo, eu peguei o meu iPhone, eu abri o aplicativo do Buff163 e eu coloquei uma ordem de compra para alguns stickers do VSM. E no Buff163 tem duas formas de você comprar um item. Você pode comprar diretamente, seja um item ou Bulk Buy, que é a compra de vários ao mesmo tempo. Ou você pode colocar uma oferta de compra, uma Buy Order e deixar lá até alguém vender para você. Ou não, né? Pode ser que não consiga comprar também. Eu vou explicar mais tecnicamente desse aplicativo, desse site no futuro, tá? Mas é o principal site que eu uso para comprar, vender, precificar skins e ele é muito legal. Consegui encontrar 22 VSM holográficos em um preço que eu achei ok, preço acessível. O total que eu gastei aqui no vídeo de hoje, o primeiro aporte que a gente fez, foi de 3.610 Yuan, 2.490 reais. E essa vai ser a média ou o mínimo que a gente vai gastar por vídeo, tá? Às vezes eu vou gastar mais, às vezes eu vou gastar menos. Mas só para vocês terem uma noção, eu tinha mais ou menos isso ali de Balance no Buff e mandei ver nos 22 VSMs que eu acabei de comprar. Cada um saiu em média 113 reais e já estão aqui os nossos meninões. O sticker do VSM tem um efeito holográfico muito foda quando chega nessa cor roxa e rosa aqui, cara. Eu acho que esse é o principal detalhe desse adesivo, tá? Ele tem um efeito holográfico muito, muito, muito bom. E a comunidade da gringa e do Brasil já percebeu isso. Pode ser o próximo Rox holográfico. Como que eu vou precificar isso? Como que eu vou, ao longo do tempo, entender se os meus investimentos estão valorizando ou não? Aí que passa uma parte um pouco mais chatinha, digamos assim, que é a parte de documentação. É a parte de usar planilhas. Colocar em uma planilha quanto você gastou, quando e no quê. Então eu sempre planilho tudo o que eu vou fazer, cada passo dos meus investimentos. Para no futuro eu conseguir ver a valorização deles. É claro que eu não vou mostrar para vocês uma planilha aqui agora porque a gente não teria dados ainda, né? Ia estar 0% de valorização porque ainda não subiu o preço do sticker. Mas de episódio em episódio eu vou mostrando para vocês essa planilha que eu vou criar. E se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês de graça uma planilha de investimentos em skins da mesma forma que eu uso. É basicamente o item, a quantidade dele, o valor, a data e a valorização, né? O PNL. Então, basicamente é isso. Eu passei para vocês a teoria, passei para vocês o site onde eu compro. E por fim, se eu quiser ficar de olho na valorização dos preços usando os preços do Buff e não da Steam, eu uso essa data base que é o Pricing Empire. Então a gente está investindo no sticker holográfico de Paris. Se eu quisesse analisar outros stickers desse campeonato, eu coloco aqui Paris Olo. E aí ele mostra para mim, ordenado pelo Market Cap. Detalhe, o VSM é o que tem o segundo maior Market Cap desse campeonato, né? E a gente tem aqui, nos últimos 30 dias, uma queda de 18% no VSM. Nos últimos dois meses, menos 33%. A minha ideia aqui é comprar ele abaixo do que se eu estivesse comprando um mês atrás e segurar. Pode cair um pouco mais? Pode cair um pouco mais. Vou ficar preocupado se cair um pouco mais? Não vou ficar, provavelmente vou comprar mais. Só que lá na frente, daqui seis meses, um ano, eu acredito fortemente que esse sticker vai estar custando bem mais. Minha projeção é vender por pelo menos o triplo. Falei, falei, falei para vocês. Mostrei fazendo um primeiro aporte, uma primeira compra. E agora eu preciso dizer a parte do zero ao milhão. Por que é do zero ao milhão? Cara, você tem que entender o seguinte. Você não vai estar pegando aí a poeira, o ar e transformando no milhão. A ideia por trás, o princípio por trás desse investimento é você utilizar a sua energia e o seu tempo, que é de graça. Esse seria o zero. Com isso, trabalhando você, fazer dinheiro, repare que eu não estou falando ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é mesada ou mendigo que ganha. Estou falando fazer dinheiro. Trabalhar, pegar o seu dinheiro para trabalhar para você depois que você conseguir juntar um pouco, isso chama investir. E com os lucros do seu investimento, ou o que você conseguir salvar do seu trabalho, da sua renda, você reinvestir isso em skins de CS. Como que hoje eu consigo dinheiro para investir em adesivos, em skins? Principalmente, tá? Nesse âmbito da internet, de duas formas. A primeira é aqui com o YouTube. Estou todo santo dia postando vídeos para vocês, monetizando esses vídeos. E a segunda forma é comprando e vendendo skins. Por muito tempo, meu foco foi skins raras. Skins que eu vou lá, compro elas por uma grande quantidade de dinheiro, seguro por alguns meses e depois flipo por uma lucratividade. A segunda forma é já ganhando na compra, comprando um item, uma porcentagem abaixo do que ele realmente vale e revendendo depois que o item é liberado. Fazendo essas duas coisas, eu vou salvando o dinheiro e vou reinvestindo naquilo que eu acho interessante. É exatamente isso, essa série. Eu mostrando para vocês, vou comprar tal item, espero que ele valorize no futuro. Tá aqui, comprei ele, paguei tanto. E a gente vai vendo ao longo dos meses quanto que esses investimentos vão rendendo para a gente. A gente vai ver o nosso dinheiro trabalhar para a gente como se ele fosse o nosso escravo e nós não somos o escravo deles. Vocês sacaram a ideia? Essa é a ideia da série. Esse é o princípio por trás do zero ao milhão. E eu quero que você coloque uma meta. Não precisa ser um milhão de reais em um ano, igual eu estou colocando. Você pode ter uma meta que encaixe muito mais na sua vida. Você pode colocar uma meta de 50 mil reais. Você pode colocar uma meta de 20 mil reais. Você escolhe isso. Mas, para mim, cara, o objetivo tem que ter data. Você não pode colocar, ah, eu quero ser rico um dia. Ninguém que fala que eu quero ser rico um dia fica rico. O negócio é você saber quanto e quando. É muito difícil você atingir a riqueza falando, ah, quero crescer e ser rico. É muito mais fácil você colocar na sua cabeça. Aos 30 anos de idade, eu quero ter um patrimônio de 5 milhões de reais, 10 milhões de reais, 200 mil reais, 500 mil reais. Entenderam? Isso é o que o zero ao milhão vai ensinar vocês de uma forma gratuita aqui no YouTube. Então, pô, se gostou desse conteúdo, cara, dá um like, comenta, compartilha com algum amigo seu. Que tá também fazendo investimentos em skins de CS. É um mercado que eu acredito demais. Porque a gente tá vendo agora com CS2 novos players entrando, players que não jogavam antes, vindo jogar, players vindo do Valorant. Ou seja, a fanbase, né, a playerbase do CS tá crescendo muito. Com isso, o market cap de skins também vai crescer. E quem já estiver surfando nessa onda vai aproveitar uma valorização em massa a longo prazo. É isso, a gente se vê na próxima. Um abraço, falou!